Fala pessoal, vamos continuar aqui o nosso conteúdo do V-Ray. Agora a gente vai estar fazendo e customizando o material que vai fazer parte do nosso piso. Quero fazer com vocês aí um material de madeira e vou mostrar aí muitas coisas importantes, muitas dicas de como é que você pode baixar o material com qualidade, como é que você pode configurar seu material aqui dentro do V-Ray. Então vem comigo que vai ser muito bom. Primeira coisa, a gente aplicou esse slot verde, o material 2, no nosso piso. Vamos trocar o nome dele, vamos colocar aí piso de madeira, pra estar facilitando aí a organização dos nossos slots, beleza? Aqui dentro do Diffuse, como vocês já viram anteriormente, você vai estar aí aplicando a textura que você quer. Aqui eu tenho uma cor, se eu clicar na minha cor, posso estar trocando a tonalidade, que observem que ele vai trocar automaticamente lá na vista 3D. E a gente tem aqui agora a opção de colocar uma textura. Mas antes de sair inserindo qualquer textura, como é que a gente baixa uma textura de qualidade? A gente vai ter que ir no pai da pesquisa, o Google, e colocar aí a opção de madeira textura. Ou uma dica que eu sempre dou é, coloca aí em inglês, Wood Textury. Quando você pesquisa termos em inglês, você consegue ter uma maior abrangência de recursos. Aparecem mais opções. Uma outra coisa também que é bem interessante, observem aí, é você estar pesquisando, vem aqui do lado em ferramentas e escolhe a opção de grande, pra você poder ter materiais com grande qualidade. Se eu não faço isso, ele mostra materiais aqui até pequenos, tá vendo? O que não vai dar qualidade final na sua renderização. Então eu vou trocar pra tamanho grande. Observem aí a dimensão que vai ficar agora. Você só vai pegar a nata, só arquivos top. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, meu piso, vou dar um clique nele, vou pegar esse tipo de madeira aí, espero sempre ele carregar, tá? Então não observem quando você clica. Muitas vezes ele dá uma carregada, aquilo ali, porque ele tá ainda baixando, pra você poder trabalhar com ele. Então eu vou pegar, sei lá, esse aqui, um exemplo. Vou clicar nele. Botão direito, salvar imagem como. Aqui eu vou colocar na minha pasta, tá? Então eu vou aqui no curso, vou no V-Ray, e vou vir aqui na nossa aula 25. Então deixa eu colocar aqui, ó, aula 25. Sempre façam pasta, sempre organizem, tá? Texturas V-Ray. E eu vou tentar deixar pra vocês aí no comentário da aula, embaixo aí o seu arquivo para download. Então já organizei aonde lá vai estar. Volto no meu 3D Max e vou aqui, ó, do lado, nessa caixinha branca. Quando eu clicar, dou um duplo clique em Bitmap, e vai aparecer o menu de pesquisa. Vou lá no meu arquivo, vamos aqui comigo, aonde que eu salvei, aula 25, e vou selecionar a minha textura. Quando eu clico em Open, o que é que vai acontecer? Ela já aparece aqui. E antes de simplesmente aparecer lá no seu projeto, lembre-se que você vai ter a opção de Tiling, pra estar ajustando o quê? A escala dela. Então se eu der um duplo clique aqui, eu consigo observar como ela foi aplicada. E eu poderia, por exemplo, dobrar aqui, ó, a dimensão. Como eu também posso estar, aqui na verdade eu reduzi, aqui eu vou aumentar. Enfim, você consegue estar fazendo alguns ajustes. E você já consegue ter uma ideia se aquele material vai ficar legal ou não, ó, como ela já está sendo aplicada aqui. Beleza? Feito isso, eu vou clicar na opção de Go to Parent, e venho na opção de Show Shaded Material em Viewport. Então eu vou mostrar esse material na sua viewport, e observem como ele já fica lá aplicado. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou estar ocultando o meu forro, então basta clicar nele e vir aqui. Eu já consigo visualizar como ela foi aplicada. Eu, particularmente, achei bem legal, ficou bem bonito, né? Observem que ficou, assim, bem interessante, ficou uma coisa rústica, não está combinando muito a madeira com o tijolo, mas, enfim, aqui é um exercício para a gente poder entender as ferramentas. Sendo que tem um detalhe. Se você observar aqui embaixo os parâmetros, você vai ter reflexão, refração, translucência, e aqui, ó, maps, vários tipos de mapeamento. O que são esses mapeamentos? Quando você vai fazer algum material real, esse material tem características próprias. Por exemplo, eu estou trabalhando em uma mesa de madeira. Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia. Então, uma mesa, ó, ali tem um biscoito que eu estava comendo. Então, uma mesa de madeira, beleza? Essa mesa de madeira, ela tem várias características. Além do diffuse, que seria essa textura que ela tem, ela tem uma certa rugosidade. Então, observe aí, ó, se você olha com calma, não sei se nem se está focando. Ela tem uma rugosidade, né? Você nota que ela tem certa rugosidade, sua mesa deve ter também. E ela vai ter uma certa reflexão, né? Principalmente se você aplicar verniz, aquela madeira vai brilhar mais ou vai brilhar menos. Tudo isso você pode estar configurando aqui dentro do menu de materiais do V-Ray. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através das camadas, que são essas aqui, os mapeamentos, as camadas do material. Enfim, a gente tem duas formas de estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês a forma, que não é a mais fácil, mas é assim a princípio. No primeiro momento você acha mais difícil mesmo, mas no segundo momento você vai notar que é a forma mais profissional que todo mundo do mundo trabalha. Essa parte de trabalhar no menu compact é muito amadora, tá? Você não tem todos os recursos e não vai te ajudar na tua vida aí dentro do 3D Max. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de sair configurando, a gente vai aprender correto, vai aprender a maneira profissional. Então, clica no Modes e vem para a opção de Slate Material Editor. Dê um clique, observa que já vai mudar a forma de visualização e você pode estar pensando, Diego, ferrou. Estou perdido, velho. O que é que eu vou fazer? Aí eu vou dizer para você, calma, fica tranquilinho e a nossa próxima aula vai começar a trabalhar com esse menu Slate Material, tá? Mais um detalhe, para aparecer essa textura de madeira, aqui, clica aqui no conta-gotas, clica nela, que ela já vai aparecer aqui do lado para você, beleza? Eu vou mostrar para vocês do zero, tá? Como é que você vai usar esse menu Slate, como é que você vai criar as texturas e o porquê que ele é bem melhor do que o menu Compact. Já que a gente vai aprender, vamos aprender a forma mais profissional que tem. Então, espero você na nossa próxima aula trabalhando dentro do menu Slate Material, aqui dentro do 3D Max. Valeu!